Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, formar status Botéis de luxo, carro importado e morrer cedo demais Realmente não vale a pena sonhar com dinheiro, formar status As vagabunda colando do lado e morrer cedo demais Vai que vai, corre atrás, tempo não para, não descansa Mais do que sagaz, hoje não somos crianças Lembranças dos velórios, amigos sepultados Quem ontem no corre era glória, hoje é apenas passado Ficou claro, o jogo bagulho é monstro, querido Advogado foi sonho, é bem melhor ser bandido Quantos que pensaram assim fizeram transbordar Lágrimas de dor e saudades ao lembrar de quem se foi Sistema imparcial, não dá brecha Quantos igual nós cê vê nas passarelas glamourosas E meia champanhe em coquetéis E um euro em presidenciais, suítes de hotéis Licalmão, Drummond, um pouco de Saramargo Várias interpretações e palcos, teatros, notei A vida é mesmo mágica momentânea, amei Com o coração blindado em meia lama Realmente não vale a pena sonhar Com dinheiro pôr mais tatu As vagabunda colando do lado E morrer cedo demais Já faz miliano que nós canta, que nós encanta Que nossos versos atracaram na África França Ou na Umbanda, por que não no evangelho negou Sejam tambores que recordam na gola No Rio, Morô, Bahia, Salvador Vai vendo malandro Quebrou as pernas quem tentou atrasar nossos planos Utenclem, I&B, sabotagem eterno Aqui, palmas pra nós bandido É isso aí, tamo aí, por que não Fazendo rap com a mente interligada 24 na internet Cês pensa que os moleque bandoleiro Tão moscando Só de cordãozão, de platina, ouro branco De carro importado, encostam mesmo nas favelas De barraco e barraco, vão trilhando o chão de terra Tá inessência, tá no sangue, mas bem pior que antes Pra os que era clima, que é diversão constante Gandhi, também foi inspiração mundial King levou bala pelo mesmo ideal Paz no universo é meio complexo, sabe amigo? Que os pura lata não transforma a pobre em ricos Embora, vejo muito sim de fuzil G3 E nem sempre é só os boy que andam de Mercedes-Benz Tudo tem seu preço, até mesmo carro forte Quase sempre aqui, pago com a morte Realmente não vale a pena sonhar Com dinheiro, formar status Contagem de luxo, carro importado E morrer cedo demais Realmente não vale a pena sonhar Com dinheiro, formar status As vagabunda colando do lado E morrer cedo demais Traz pra mim a cabeça arrancada, querido De quem conspira contra o certo, meu lindo Vão dizer novamente, apologia, discurso, genocida É sempre a mesma fita Vão se fuder seus paquito e paquita de merda Nós narramos o que vive, o que veio, o que crê e já era Infelizmente ainda vejo em meio aos climatenses parceiros Será que no Ceará ou no Rio de Janeiro? Meus irmãos também pensam diferente Quando pegam na alça do caixão pra enterrar o parente Assassinado pelas costas das esquinas Covardemente pela merda da polícia Caralho, é foda quando você vê que as exceções Quase não aparecem na edição das redação Que só mostra nós caído de bruxo e poças de sangue Baleados em assalto na hora do rush Realmente não vale a pena sonhar Com dinheiro formar status Um teste de luxo, carro cortado E morrer cedo demais Realmente não vale a pena sonhar Com dinheiro formar status As vagabunda colando do lado E morrer cedo demais Realmente não vale a pena sonhar Com dinheiro formar status Um teste de luxo, carro cortado E morrer cedo demais Realmente não vale a pena sonhar Com dinheiro formar status As vagabunda colando do lado E morrer cedo demais